Oi, olá olá! Plus Size no New Bancas. Olha esse conjunto que lindo! Tá quanto o conjunto? 60 conjunto. 60 conjunto. A blusinha 35? 65. Até qual tamanho você tem as peças? Tem modelo que é 1 e 2. Tem modelo que tem G1 e G2? A de alça, só que se vai bater, vai ter 1 e 2. Ah, que legal! E tá quanto? 60 reais cada peça. 20. Aí fica 120 o conjunto, tu vai ter. 120. Todos são porrados. E a blusinha, quanto? 30 reais. Qualquer modelinho. Qualquer modelinho. E a pantalona? 60 porrada. Porrada com fenda. E todas tem cores, né? G1 e G2. G1 e G2. Vestidinho... Vestidinho não, é conjuntinho. É, o meu tamanho G1. 30 o top? É. E a saia? É, dá 60. 60. 30 top e 30 saia. Aí vai ter tudo assim, né? Com mais cores. Olha a rosa. Olha essa, gente, que diferente. Olha a moça aí. Aí o vestidinho é 40. Olha o vestidinho, 40 reais. E vai ter também montaria, vai ter lipo, calça lipo até o G3. Montaria até o G3. E a calça lipo, quanto? 70 reais G1 e G2 e G3. 60. A bandagem 50, que tem o rasgo. E 50 a tonelada. 70, 60 e 50. Olha as cores. As cores. Eu adorei essa aqui. Shortes Duna. G1, G2 e G3. Porrada. Quanto? 30 reais. Você só tem G1, né? Olha a blusinha, ela tem com dourado e tem com prata. E tem a vinheta também. Aí vai mudando assim. Uma graça. Tudo lindo, tudo lindo. Queridas seguidoras, assiste um pouquinho de anúncio para me ajudar a ter salário. Olha as blusinhas. E a camisetinha? Essa é 25. Até qual tamanho? G1 e G2. G1 e G2. Muitas cores. Cores, cores, cores. E vamos lá. Endereço, telefone, Instagram. Moda Plus Size no New Bancas. Beijos. Até o próximo.